Fala, pessoal que está aí me seguindo. Nós estamos aí hoje, quarta-feira, dia 14 de março, e o mundo hoje acordou com a notícia da morte do Stephen Hawking. Não é isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, na sacada de hoje, um pouquinho sobre o Stephen Hawking. Está um pouquinho balançando, porque a câmera está num lugar um pouquinho estável, mas é isso aí, o objetivo nosso é levar o melhor para você esqueça o balanço da câmera. Bom, primeira coisa importante. Stephen Hawking, ele talvez tenha sido, segundo a ciência moderna, a mente mais brilhante dessa nossa época, não é isso? Eu não me ligo muito nos trabalhos dele, não é o meu ramo, a minha área, eu até não entendo muito e confesso, uma vez eu peguei para ler O Universo, Uma Casca de Nós, li o livro inteiro, mas acredito que assim, me leio muito um pouco daquilo, obviamente, porque não é a minha área de interesse, não é a minha área de trabalho, realmente não é o que eu me ligo. Embora eu acho bastante legal assim a proposta, não é o meu foco de trabalho. Mas eu não vou falar sobre o trabalho dele, eu não tenho menor competência para falar sobre ele, tampouco para julgar se ele realmente foi uma das mentes mais brilhantes, eu estou só repetindo o que as pessoas dizem, o que as pessoas da área realmente dizem. Mas eu vou falar sobre o Stephen Hawking, uma criança que num relato dele, depois eu vou ler esse relato para você, para que você entenda o que ele coloca, uma criança que cresceu ali em meio a problemas como todo mundo, com o pai e a mãe, de certa forma, enfrentando problemas, que foram de famílias mais pobres e que se deram bem, assim, o pai como médico, a mãe foi uma profissional formada, mas depois dedicou sua vida como secretária, e ele cresceu certamente nesse universo de produção, de entender que a vida precisa de mais. O Stephen Hawking enfrentou muitas dificuldades desde a infância dele, mas posteriormente com o desenvolvimento da esclerose lateral. Essa doença não tem cura ainda, ela tem uma base genética, e a pessoa vai progressivamente perdendo a musculatura, a função muscular, até condenar, fica condenada, na verdade, a uma paralisia total do corpo, né? Basicamente com a mente funcionando. O Stephen Hawking foi bem acompanhado para que a mente dele não entrasse na síndrome, na famosa síndrome do encarceramento, quer dizer, eu estou aqui mais preso com a minha mente, né? Nesse corpo físico, de certa forma, inútil, que vai se transformando o corpo da pessoa com a esclerose. Ela fica com a mente altamente produtiva, mantendo a mente funcional, mas num corpo debilitado. O Stephen Hawking foi lutando, lutando com isso. Quando ele frequentou, uma vez, o CERN, ele teve uma infecção e acabou fazendo uma traqueostomia, parou, inclusive, de falar, começou a usar um sintetizador de voz. Então, uma pessoa que foi ali lutando. Os movimentos paralisados, ele, né, desenvolveram para ele um aparelho que ele conseguia movimentar com a bochecha, até que também, movimentar tudo, palavras, escrever com a bochecha, até que, num dado momento também, com a paralisia da bochecha progressiva, desenvolveram para ele, o pessoal da Intel fez para ele um aparelho que ele conseguiria escrever, basicamente, com movimentos nos olhos. E ele ali, lutando, ainda faz uma piada, fala assim, eu prefiro muito mais mover as minhas bochechas, me cansa menos. Uma pessoa, então, que hoje, aos 76 anos, veio a falecer e que lutou, 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 lutando com aquilo que ele era, não com o que ele não era, encarando os desafios como ele era, não como ele não era, e usando a maior potencialidade que alguém tem e que alguém pode ter, que é a mente. Então, hoje, ele acaba indo embora, deixando esse mundo, não sei se para outro mundo, se ele, certamente, acredita que ele não acreditava nisso, mas ele se foi, mas deixa um legado. E o principal do legado dele, que eu quero compartilhar com você também, é esse texto, que eu acho o principal legado, não da física, eu não estou discutindo sobre o legado da física, mas é esse texto que eu vou ler para você, sobre a infância dele. Ele fala assim, eu era um menino bastante normal, lerdo para aprender e muito interessado como as coisas funcionavam, como as coisas funcionavam. Na escola, nunca estava entre os primeiros da turma, que era uma classe muito boa, muito destacada. Quando tinha 12 anos, um amigo apostou com outro, um saco de caramelos, como eu não seria nada na vida. Não sei se a aposta foi paga, ou, caso tenha sido, quem foi o ganhador? Olha o que ele deixa de frase, uma criança sendo julgada pelas competências, não é isso? E uma criança que se torna um grande gênio do mundo. Obviamente que vai receber críticas e tudo mais. Mas ele deixa bem claro que esses julgamentos instantâneos, não é? Não refletem nada naquilo que nós potencialmente podemos ser. E quando ele fala, não sei quem foi o ganhador, se quem ganhou o caramelo, ou se eu que estou aqui, no ápice do destaque acadêmico. Não é isso? Então é isso. Para você, com essa sacada, o que você quer de verdade para a sua vida? Ganhar momentaneamente um caramelo? Ou você quer avançar na vida e chegar no final da vida, numa vida produtiva e falar assim, valeu a pena tudo aquilo que eu passei? Valeu a pena as dificuldades? Valeu a pena lutar contra as dificuldades? Valeu a pena ser eu? e não simplesmente aquilo que queriam que eu fosse. Essa é a sacada, não é? A gente se despede do Stephen Hawking, a gente se despede de você nesse vídeo de hoje, de número 71. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.